Desse assunto não tem como fugir. A demissão do Fernando Diniz e as possíveis futuras saídas. Quem mais vai deixar o São Paulo? E na coletiva do Júlio Casares, dois pontos me chamaram muito a atenção. Um é sobre o Daniel Alves e o outro é sobre futuros treinadores. E vamos conversar sobre esse assunto. Eu separei dois vídeos pra gente assistir aqui, que já estão correndo as redes sociais. Um deles é sobre a opinião do Neto sobre a coletiva do Júlio Casares, que eu tenho certeza que pegou a diretoria de calça curta. E é uma opinião muito polêmica, diga-se de passagem. E o outro é sobre o Vampeta falando o que ele acha que seria bom pro São Paulo como técnico. Até aí tudo bem, é uma opinião dele. Só que aí é que tá o negócio. Com a análise que ele fez sobre o assunto e sobre as evidências que ele soltou, teve gente que achou que isso foi uma mensagem subliminar de um possível futuro técnico do São Paulo. É, pessoal, o vídeo hoje tá bem quente. Eu gostaria, antes de começar a falar sobre isso, fazer uma pergunta pra vocês. Tudo a ver com o assunto. Se vocês pudessem escolher mais alguém pra sair fora do São Paulo, pra deixar o tricolor, quais são os nomes? Vão aqui no espaço dos comentários e caprichem. E já deixa o like. E pra quem tá chegando agora no canal, se inscreve aí e sejam todos muito bem-vindos. Vou deixar um recado rápido e de extrema importância. Pra você que quer ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo em tempo real nos bastidores do São Paulo e de milhares de clubes e centenas de ligas do planeta, é só ter em seu celular o app OneFootball. E além de toda essa movimentação do mercado da bola, tabelas atualizadas, vídeos, lance-a-lance com alerta de gol, você ainda assiste em HD, na tela do seu celular, jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. Ele é compatível com Android e iOS. Pra baixar é muito simples. É só vir aqui na descrição desse vídeo. Tem lá o link. Clica e baixe de graça o app OneFootball. Corre que ainda dá tempo. Como eu falei no começo do vídeo, não tem como deixar de falar não desse assunto, mas desse evento que aconteceu no São Paulo hoje, que foi a demissão do Fernando Diniz. Pra quem é inscrito no meu canal, tem o sininho ativo, recebe meus vídeos de algum tempo, sabe. E já elogiei o Diniz, já critiquei o Diniz. Só que um ponto incomum, independente de eu criticar e elogiar, é que eu sempre depositei muita confiança. Porque o sucesso do treinador, seja ele quem for, é o sucesso do São Paulo. E quem ganha com isso somos nós, os torcedores. Que diga-se de passagem, somos os únicos que realmente amamos esse clube aqui. Então, se em algum momento você elogiou ou criticou o trabalho do Diniz, ou foi contra ou a favor da demissão do treinador, fique tranquilo, você, assim como eu, não temos culpa de nada. Essa responsabilidade é pra quem comanda o clube. Que no caso, atualmente, é o senhor Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo. E ele resolveu aparecer para explicar tudo que tá rolando ali. Respondeu perguntas de jornalistas e duas delas me chamaram muito a atenção. Uma foi sobre a permanência do Daniel Alves e ele respondeu que o cara vai continuar. Ninguém mexe no Daniel Alves não, pessoal. Fez uma série de elogios ao nosso Camisa 10. E pra quem tinha esperança que o Daniel Alves ia deixar o São Paulo... Outra pergunta interessante foi sobre treinadores. E ele respondeu que tem que caber no orçamento, tá? Ou estrangeiro, ou brasileiro, não importa. Não pode ser um cara caro? Deu pra entender. Então, pra você que tá sonhando com vilas boas, cuidado. A gente pode acordar ali vendo a notícia que o Lisca Doido, por exemplo, está se apresentando no São Paulo. Então, não vamos colocar expectativas nem pra quem vai chegar e nem pra quem vai sair, tá? E essa coletiva não agradou ao Neto. Veja o porquê. Você que deveria ter dado a entrevista. É o Muricy Cabalho. Ô, Muricy, você é o coordenador. Se mandou embora o Fernando Dirício, você autorizou. Como coordenador, não é o presidente que tem que ir lá, ó. Ah, que não sei o quê. Aí os caras perguntando. Mas é o dinheiro. Mas você quer estrangeiro? Não. Ô, Muricy, por que você mandou ele embora? Ô, Muricy, por que ele não deu resultado? Ô, Muricy, por que o Daniel Alves joga? Ô, Muricy, por que você deixou tanto tempo de mandar ele embora? Por que você não mandou antes? Qual foi o erro do Raí, que saiu também? Não o nosso Raí, que diga que se ele passar, ele tá arrebentando como comentarista. E aí, Muricy, você como coordenador técnico, você tem que ir lá, Muricy. Me desculpe, eu amo você. Adoro você. Acho que você é um dos maiores treinadores que eu vi na minha vida. Uma das pessoas mais... Mas no cronograma, não é o presidente que tem que ir lá. Até porque você como coordenador técnico, você quis que o Fernando Dirício ficasse. Você que quis. Porque vocês foram lá, deu palestria. Pera aí, por que que saiu do Mirasol? Por que que saiu do Lanús? Por que que saiu do River? Por que que perdeu todos os jogos de 2021? De 18 pontos, ganhou só dois. Por que que tá na quarta colocação? Ô, Muricy, o que que você vai fazer? O que que você vai contratar? Então, Muricy, você acha que tem que ficar o Visório? Ô, Muricy, você não acha que tem que ficar o Marcio Araújo? Ô, Muricy, o que que você... Não, aí o presidente vem, umas conversas fiadas do caramba. Umas conversas que não dá pra aguentar. Umas perguntas também, ridículas. 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 Desculpa vocês aí, porque vocês metem o cacete em mim. Eu sou vidraça também. Não tô nem aí, meu irmão. Tô nem aí. Não tô nem aí. Agora, pô, aí, Muricy, não aparece, Muricy? É nessa hora, ó. Senta lá, do lado do presidente. Ó, do futebol, quem fala sou eu. Não é o Casares. O Casares é o presidente. E não foi ele mesmo que disse na coletiva. Não, do futebol, nós temos um planejamento. Mas se o futebol tem um planejamento, quem que emitiu o Diniz? E por que que... Primeiro, não era nem pra ter contratado, né? Esse é o ponto. Não era nem pra ter contratado. Quem contratou o Daniel Alves? Tô mandando ele embora. Lembra do Wagner Mancini? E o Raí, né? E o Raí. E o Hernanes também. Aí, ah, tamo com não sei o quê, não sei o quê. Ah, vocês tão de sacanagem com o São Paulo, rapaz? E aí, o que vocês acharam aí das palavras do Neto? E há pouco falávamos de treinadores, né? O Casares falou que tem que caber no orçamento. E basta. Independente da nacionalidade. Mas o Vampeta apareceu. Roda aí. É. Não tem o que... Só que não pode sair os líderes, né? Mesmo jogando mal. E aí já tem os caras que cobram as minhocas se vendendo. Mas os caras também só tem nome, não tá jogando nada. Pode estar acontecendo isso também com o Daniel Alves, né? De... É uma opção do Diniz. Ele é o treinador de não tirar do jogo. Tá sempre repetindo os mesmos. Só que tem vários jogadores que ganham oportunidade. O Vitor Bueno. Treves, né? O Toró. Olha só as opções que tem. Mas você vai dizer, Vampeta, você tá falando do São Paulo. Os outros times do Brasil também tem tantas opções? Não, mas é que é o São Paulo, né? A cobrança vem. O São Paulo é um gigante. Rei das Américas. Três mundiais. Muito tempo que não ganhou um campeonato nacional. E a cobrança vem em termos de tudo. O São Paulo precisa de título. E nada melhor do que botar o Filipão nessa... Eu não daria o Filipão. Olha esse negócio de estilo de jogo que eu não me falo. O São Paulo... A guia é diferente do Osório, que é diferente do Filipão. O que o São Paulo precisa mesmo é tomar os caminhos da vitória. De título, né? E daria essa chance pro Filipão. O Filipão também fala assim, ah, porque já tá ultrapassado a idade. Eu não concordo. Não tem dois anos que o Filipão ganhou o campeonato brasileiro. A cobrança do Palmeiras era muito mais em cima de ganhar Libertadores. Eu acho muito mais difícil ganhar o campeonato nacional, né? Que são 38 jogos contra rivais aí direto e rivais do Brasil todo, do que ganhar Libertadores. Libertadores foram 13 jogos, né? A gente viu que um santo desorganizado, com problema político e tudo, chegou uma final. É mais um pouquinho de organização e é um cara que é vencedor. Então eu acho que o Filipão seria um bom nome pro São Paulo. E aí? Vocês concordam com o Vampeta? Filipão seria a solução? Pra você que não acha o Filipão uma boa ideia, vai aqui no espaço dos comentários e deixa lá o nome do seu treinador favorito. Pessoal, muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Sejam muito bem-vindos, certo? E por hora, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima e... Vamos São Paulo!